A S1000 do Robert E a F250 preta Olha o golzinho Voyager Olha bizarro vai beber de bobão O Tormento da Concorrência DJ Alessandro Lessa DJ Alessandro Lessa O Tioque na Conteção Alto grupo, som pesado Nosso ponte é pesadão Um arsenal sonoro Com estilo cabuloso Dominando geral É a mais forte de Mimoso Os graves são nervoso Ninguém fica parado Esse é o poder que vem da loja Alto grupo, som pesado É o poder que vem da loja Alto grupo, som pesado É o poder que vem da loja Alto grupo, som pesado A S1000 do Robert A S1000 do Robert Ou a vizinhança inteira A S1000 do Robert É o poder que vem da loja Bizarro 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 Viper Verde Do meu Mano Tiaquim Rod Baba Invejoso Babi fica Pianinho Quem chega é o Lucas Hilário Caralho É cabuloso Também chegando com sua biz Esse é o terror de Mimoso De DJ Alessandro Ness O Choke na contenção Alto grupo, som pesado Nosso bonde é pesadão Alto grupo, som pesado Nosso bonde é pesadão Pesadão Pesadão, 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 pesadão Então, pesadão, então, pesadão Alto grupo, som pesado, é o que? É o que? É pesadão Eu sou Choke, 22 de leste, oeste, norte, a sul Que é alto grupo, som pesado, é só sequência de papo Aqui em mimoso do sul, geral começa a chorar Alto grupo, som pesado, é quem chegou pra dominar Te pega daqui, te pega de lá, chegou pra te dominar Te pega daqui, te pega de lá, ela vai te abafar Alto grupo, som pesado, é muito ruim de segurar Alto grupo, som pesado, é muito ruim de aturar É o terror de mimoso DJ Alessandro Ness, o Choke na contenção Alto grupo, som pesado, nosso bonde é pesadão Alto grupo, som pesado, nosso bonde é pesadão iada Nossa Senhoraский Obrigado.